Olá, prazer, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Vamos direto ao ponto. Você saberia identificar uma pessoa completamente apaixonada por aquilo que faz? Olha, todas as pessoas apaixonadas, elas têm algo em comum, que é a paixão por aquilo que faz. E quando você faz algo, alguma coisa com muito amor, com muita paixão, não tem erro. Então, isso com certeza irá dar certo. Sempre que alguém faz com amor, com carinho e com muita dedicação, a receita com certeza vai sair muito boa. Então, eu quero que você aprenda a identificar uma pessoa que sabe fazer algo com muito amor e que faz algo com muita paixão. Porque esse tipo de pessoas, essa pessoa que faz algo com muito amor, você não pode perdê-la por nada. Tá ok? Aprenda a identificar. Hoje, eu vou te dar 15 características de uma pessoa apaixonada. Pois bem, a pessoa apaixonada, ela estuda o assunto todos os dias. Todos os dias, ela está ali estudando o mesmo assunto. Preste atenção para o segundo. Ela sente prazer em tentar melhorar as ideias dela todos os dias. Preste atenção, tá ok? Vamos para a terceira. Ela procura formar, forma inovadoras. Entendeu? Para executar o seu trabalho. Todos os dias, ela procura formas inovadoras para estar fazendo algo de mais interessante no trabalho dela. Quatro. Ela tem orgulho do que faz, do trabalho que ela executa. Ela trabalha e faz com muito orgulho. Entendeu? É uma característica da pessoa apaixonada. Cinco. Ela estabelece meta e busca alcançar aquelas metas que ela estabelece. Esta é outra característica. Seis. As pessoas apaixonadas por aquilo que faz, elas são persistentes. Elas não desistem. Nunca. Ela sempre pode mudar os planos dela. Pode mudar os projetos, mas ela não desiste. Ela é persistente. Você também pode se identificar. Veja bem. Olha, vamos para a sete. Ela repete o conhecimento dela diariamente. Ela sempre está buscando novos conhecimentos, como por exemplo, assistindo vídeos na internet. Se você é barbeiro, cabeleireiro e sempre está em busca de novos conhecimentos, Então, você faz parte de um apaixonado pelo seu trabalho. Você também corre atrás de novos conhecimentos. Agora, no momento, você está atrás de novos conhecimentos e está aprendendo sobre características de pessoas apaixonadas por aquilo que faz. Oitavo, defende o seu ideal e defende também o seu emprego, a sua instituição, o local onde ela trabalha. Ela defende com minhas ideias. Ok, gente? A nona, não tem preguiça em hipótese alguma. Ela não é preguiçosa. Então, esta é a nona característica. A décima característica. Ela é compromissada com os resultados. Ela é compromissada com o resultado. Ela quer resultados. Se aquilo não te der o resultado, o trabalho que ela está fazendo, o serviço que ela fez, não chegar ao resultado esperado, ela, com certeza, vai correr atrás para melhorar o resultado. Tá ok? Esta é a décima característica. Compromissada com o resultado. Décima primeira. Trabalha muito. Ela é trabalhadora, uma pessoa trabalha-deira, entendeu? Ela trabalha muito acima da média. Ela trabalha acima da média. Esta é uma característica da pessoa apaixonada pelo seu trabalho, por aquilo que faz. Tá ok? Doze. Ela vende suas ideias toda hora. Tudo que ela for falar, tudo que ela for conversar, ela sempre tem que envolver as ideias dela. Ela sempre tem que mostrar que ela tem um projeto maravilhoso e que as pessoas precisam conhecer. Ela quer também que o trabalho dela seja reconhecido e que ajude outras pessoas. Esta é a décima terceira característica. Ela quer que o trabalho dela ajude as pessoas. E isto é uma característica maravilhosa. A décima quarta. Cria outros apaixonados dentro da empresa. Por quê? Ela começa a falar daqui, falar de lá. Daqui a pouco ela cria mais pessoas apaixonadas por aquela mesma ideia, por aquele mesmo trabalho. Ou então pelos seus próprios ideais. Ok? Esta foi a décima quarta. E a última, ela tem olho de tigre. Sabe aquelas pessoas que tem um brilho no olhar? Aquele brilho que só o apaixonado tem. Esta é a característica de pessoas apaixonadas por aquilo que faz. Olha, eu tenho certeza absoluta que você também é um apaixonado por aquilo que você faz. Ou por aquilo que você busca em fazer. E eu aconselho você a fazer apenas aquilo que você é apaixonado em fazer. Que você gosta de fazer. Hoje, o meu vídeo é para te dar uma dica e para abrir a sua cabecinha. Que você deve fazer aquilo que você tem amor. Aquilo que você tem paixão. E isto vai te render muito. Isto vai fazer você se transformar em um gigante. Com certeza, você fazer aquilo que você é apaixonado, vai com certeza te levar a caminhos distantes. Ok? Uma dica que eu vou te dar hoje. Se você, mesmo que você não seja cabeleireiro, mas que você esteja assistindo este vídeo. É para você fazer algo que você realmente goste. Se você deseja trabalhar em casa, eu vou deixar um link de uma pessoa que eu conheci. Uma pessoa que eu posso até chamar de amigo. Inclusive, eu fiz este mesmo curso que eu vou deixar aqui para você. Eu vou deixar um vídeo dele para você assistir e você perceber como é que ele fala do projeto dele. Aquele rapaz é realmente uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. O nome dele é Alex Vargas. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele tem várias dicas e várias ideias. E tem também um e-book gratuito que você pode baixar para você aprender como começar a trabalhar. Como começar a montar o seu negócio do zero. Do zero. Começar sem nada praticamente. Ok? E aí você vai baixar esse e-book. Vai ler, vai estudar. Se caso você gostar da ideia, aí sim você parte para o segundo plano. Que é comprar o curso dele, entendeu? Para que você possa ter novas ideias e possa também fazer algo que você seja apaixonado. Que você é estar e é e pode sim vir a ser um apaixonado por aquilo que você faz. Ok? Por hoje é só. Um forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.